Dias de festa, dias de alegria e chega ao final da festa de Santana 2013. Nesse momento, olha só, uma verdadeira multidão passa a percorrer as principais avenidas do centro da cidade de Caicó, Rua Pedro Velho, Celso Dantas, Coronel Martiniano e a Avenida Ceridó, onde essas pessoas estarão aí participando dessa festa de Santana, encerramento da festa de Santana 2013. Chega esse momento onde aproximadamente mais de 100 mil pessoas participam todos os anos das festividades da festa de Santana 2013 e a TV União trazendo todas as informações, uma verdadeira multidão percorrendo as principais ruas do centro da cidade de Caicó, com o Andor de Santana, nesse momento de alegria, nesse momento de festa do povo de Santana, do povo do Ceridó. Vamos percorrendo e chegando nesse momento aqui na Avenida Ceridó, no centro da cidade, as pessoas fazendo esse momento onde a TV União cobre tudo nessa cobertura da festa de Santana 2013, esse 2013 aqui na cidade de Caicó. Vem pra cá, o que é a festa de Santana pra você? A festa de Santana pra mim é uma festa boa, grandiosa, muito participada, tanto a parte religiosa como a parte social. É uma tranquilidade muito grande, praticamente sem nenhuma violência. Essa é a minha avaliação. Obrigado. Vem mais próximo aqui, Alberto, pra cá, a gente caminhando e mostrando exatamente esse momento da sua festa de Santana 2013, aqui na cidade de Caicó. Pessoal dos Bombeiros Mirins, olha só as bandeiras, as pessoas fazendo a festa nesse encerramento da festa de Santana 2013. Olha só que coisa bacana. Momento exatamente aí da orquestra, onde traz aí esse momento também de fé, de alegria, do povo de Santana, é a festa de Santana 2013. Música 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 A imagem chega e as pessoas vão se aproximando, uma verdadeira multidão, não tem espaço pra mais ninguém, as pessoas juntas, olha as que imagem, o andor de Santana, sendo carregado por várias pessoas, que todos os anos, 20, 10, 30 anos, participam da festa de Santana em Caicó, vivendo esse momento. Olha só. Música Música Agora, já, muito bem. Música 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 do Ceridó, a festa de Santana não seria um estronto cada ano, já estamos com saudade, mas consola-nos saber que Santana nos acompanha durante toda a vida e que ela tem uma missão no sertão de Caicó, ela é a Mestra que com a palavra de Deus não desiste de conduzir o seu povo à prática do Evangelho, o que o Papa Francisco tem dito aos jovens serve para cada um de nós, não podemos nos contentar com a realização de uma festa como esta, apesar da seca, uma grande festa, é preciso fazer mais, é preciso sair desta procissão levando no peito a chama do Evangelho, a chama da fé. Música 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 Prefeito Roberto Germano, chega ao final da festa de Santana em Caicó, o que o seu mensagem deixa o povo de Caicó nesse momento de final de festa? A missão foi cumprida, eu acho que a fé de Santana superou todas as expectativas dessa parceria que deve existir, prefeitura, igreja, o povo do Ciridó, porque eu costumo dizer que a fé de Santana não é só da igreja, não é só da prefeitura, a igreja de Santana é da sociedade de Caicó, é do povo do Ciridó e do Rio Grande do Norte, então nós nos sentimos no final da festa de que eu conversava com o padre Edson há pouco, eu acho que a missão foi cumprida por parte de todos nós e a fé de Santana desse ano superou com certeza todas as expectativas, ninguém imaginava, apesar da seca, que nós teríamos uma fé de Santana tão participativa, tão tranquila, tão tranquila, de muita paz, de muito respeito, de muita confraternização, de muito reencontro com as pessoas participando ativamente. Você vê aqui, depois de uma proção, a missa e a praça de Santana ainda lotada de gente reverenciando a nossa padroeira. Então, estamos felizes por a realização de mais uma grande festa. Administrador de Açor Del Cezano em Caicó, padre, avalia essa festa de Santana 2013. O senhor com o administrador, padre, como é que o senhor avalia esse momento, o ano 2013, festa de Santana? É um momento muito positivo da nossa fé, da nossa história. Estamos atravessando um período difícil, de seca, a economia em declínio, mas o povo movido pela fé em Santana, nossa padroeira, mas, sobretudo, na pessoa de Jesus, compareceu, às noites de novena, a missa de hoje, de modo especial, nesta procissão. Nós podemos ver como positivo a grande manifestação de fé do povo do Ciridó e até dizer do povo do Rio Grande do Norte, na pessoa de nossa padroeira Santana. Houve uma coincidência grande da vida do Papa Francisco ao Brasil e o mês da festa de Santana. O senhor acha que isso foi importante também para a religiosidade do povo? Muito, contribuiu muito, né, porque as pessoas foram ouvindo a mensagem de Francisco, se apaixonando por ela, né, e olhando o seu testemunho também. Isso foi um chamamento. Não houve dispersão da festa, muito pelo contrário. As pessoas ouviam o Francisco, vinham participar da festa e davam o seu testemunho, né, um testemunho de simplicidade, de amor ao próximo, de estar perto do próximo e isso criou um clima muito bonito e diferente para a festa de Santana.